Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver que o aniversariante do dia, Neymar Júnior coleciona uma lista de parabéns cheia de celebridades e estrelas do esporte. O atacante se recuperou de lesão há dois meses. Mas antes das últimas notícias do Santos FC, quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like e se inscrevendo no canal. Agora vamos às últimas notícias do Santos FC. Hora de soprar as velas. A seleção brasileira, estrela do Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, completa 30 anos neste sábado, 5 de fevereiro. Campeão por onde passa, Neymar foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã e recebeu parabéns de vários fãs e celebridades. A rede social do Estrela Neymar está recheada de mensagens de amor e apoio. Entre eles, alguns companheiros do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira parabenizaram a vitória. São eles, Richarlison, Vinícius Júnior, Daniel Alves, Rafinha, Paquetá, Thiago Silva, Alex Telles, Arthur, Emerson Royal, da seleção. O comediante Tirulipa, a cantora Alexa, o apresentador Luciano Huck, David Brasil e o cantor Kevinho, Léo Baptistão, Rakitic, Michael Leite, Neymar Pai, Caio Jorge, Bruno, Duvoli, Sancho e Popogba. O craque completa 30 anos. Feliz aniversário Neymar, escreveu ídolo Pelé. Quem também completou mais um ano de vida no mesmo dia é o atacante Cristiano Ronaldo, que completa 37 anos em 2022. O rei também desejou boa sorte ao jogador português. Neymar está atualmente se recuperando de lesão e está fora de ação no Paris Saint-Germain. Ele também esteve ausente da última convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Ausente desde novembro, ele deve voltar a campo nas próximas semanas, após uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. E essa foi as últimas notícias do Santos FC. E eu também dou meu parabéns ao Neymar. E espero ainda um dia ver o craque jogando mais uma vez no nosso Santos Futebol Clube. Agora quero saber se você já deu os parabéns ao craque, que já brilhou muito no nosso peixe. Me conta aqui nos comentários, deixe sua opinião. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição desse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.